Oi, oi, doutor Hiroki Shinkai! Nessa série de quatro vídeos estou mostrando como aproveitar essa onda de economia conectada e estilo de vida otimizado. Hoje vou falar sobre trabalho otimizado. Você sabia que apesar de existirem diversas maneiras de uma pessoa trabalhar, só existem duas formas de alguém ser remunerado por esse trabalho? É a chamada renda linear e a renda residual. E esses conceitos podem mudar para sempre sua forma de ver o trabalho. Por isso, aproveite e faça valer a pena. O que é renda linear? Primeiro, é a forma como 95% das pessoas que trabalham nesse planeta são remuneradas. E funciona da seguinte maneira. Você troca o seu tempo por um valor em dinheiro. Por exemplo, a pessoa trabalha 40 horas por semana para receber um salário no fim do mês. No meu caso, que sou médico, recebo o valor X pelo tempo usado durante uma consulta. No caso do assalariado, ele pode fazer horas extras para ganhar um pouco a mais. Enquanto que no caso dos autônomos, eles podem atender mais pessoas para ganhar mais. Só que existe o outro lado. Se qualquer uma dessas pessoas faltarem ao trabalho sem justificativa ou não atenderem pessoas, seu ganho diminui. E se a pessoa não trabalhar, ela não ganha. Faz sentido, não faz? Quais são os grupos que costumam receber renda linear? 60% são formados pelos empregados e 35% são os autônomos, como médicos, advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos, contadores e pequenos e micro empresários. Ou seja, empresas com menos de 500 funcionários. Mas e os outros 5% são justamente os que têm renda residual. E o que é renda residual? Nesse caso, é uma renda gerada por um trabalho que não necessariamente precisa ser realizado todos os dias. Como assim? Vamos por parte. Paulo Coelho, escritor, escreveu um livro chamado Diário de um Mago a mais de 30 anos. Vamos supor que ele tenha levado uns 6 meses para escrevê-lo. Desde então, até hoje, 30 anos depois, ele ainda continua tendo renda por cada exemplar vendido. O que significa que ele não precisou escrever o mesmo livro várias vezes para ter essa renda. Um outro exemplo. Se você trabalhar para acumular 100 mil reais e fizer um investimento que gere 1% ao mês, esse trabalho vai gerar uma renda residual de mil reais por mês. Quais são, então, os grupos que costumam receber renda residual? 4% compreendem os criadores de uma produção artística, como livro, música, criadores de uma patente ou marca ou donos de grandes empresas e empresários de microfranquias. E 1% são os investidores. Mas por que as pessoas preferem renda linear? Pelo fato do retorno ser rápido, apesar de pequeno. O empregado trabalha 30 dias e já recebe seu salário. Na renda residual, não é bem assim. Se um escritor leva 6 meses para terminar o seu livro, serão 6 meses sem ganhar um tostão. Mas se ele continuar escrevendo, durante 10 anos, será um total de 20 livros, que vão render um bom dinheiro mesmo que ele pare de escrever. Resumindo a história, para ter renda residual, você precisa trabalhar muito no começo para ganhar pouco. Mas a médio prazo, 2 a 5 anos, você vai trabalhar pouco para ganhar muito. E sabe o que mais? Você já ouviu falar em crise? Ou que o dinheiro está sumindo? Provavelmente sim. Mas será que o dinheiro desaparece? Tipo, ele evapora? Some? Claro que não. O dinheiro apenas muda de mão. E 90% do dinheiro vai para as pessoas que têm renda residual. E apenas 10% está na mão de quem tem renda linear. Então, se você acha que está sem dinheiro, é porque provavelmente faz parte do grupo que recebe renda linear. E uma descoberta dolorosa que fiz há alguns anos, é que apenas as pessoas que têm renda residual vão ter liberdade financeira. Ou seja, vão poder viajar, frequentar bons restaurantes, ajudar a família sempre que quiserem e não quando puderem. Então, valeu a pena aprender um pouco sobre trabalho otimizado? Se gostou, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você gosta. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Um grande abraço.